Fala pessoal, estou aqui de volta para gravar mais um vídeo para a nossa playlist de xadrez para iniciante Conforme dito lá nas explicações teóricas, ganha o jogo aquele que consegue capturar o rei do adversário Não importa a quantidade de peças que você tenha perdido ou que você tenha capturado Só vai vencer o jogo aquele que conseguir capturar o rei do adversário Para mostrar isso para vocês, vamos assistir essa partida Onde o time branco começa, avançando duas casas O time preto avança duas casas O bispo branco saiu Ele veio com o bispo preto das casas pretas A rainha movimentou ameaçando aquele peão que está na frente do rei das pretas Então aqui o jogador das pretas tem que ter muito cuidado Pois se ele não proteger aquele peão, ele vai perder o jogo Ele optou por mover o cavalo, não protegeu aquela casa E a rainha branca entrou e deu o checkmate Observe que o jogo finalizou Pois o rei não tem para onde movimentar Não existe nenhuma peça das pretas que capture a rainha branca E ela está dando o checkmate Tá bom? Fim de jogo com a captura de apenas um peão Se gostou, deixa o like Se não é inscrito, inscreva-se Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau